Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Fobias assustadoras. Tente não sentir medo. Lá no canal do Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas eleições. Bora ver se a gente consegue tancar essa parada de não sentir medo juntos naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando em visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem noção, você demora agora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da linheta. Valeu! Puta que pariu, cara! Vai se fuder! Meu Deus, Akemi! Meu Deus, cara! Meu Deus! Salve e like de boas! Aviso, esse vídeo vai causar desconforto porque esse aqui é um vídeo de fobias. Irramente... Por que esses dois psicopatas, chamados Kroos e Akemi, decidiram fazer um vídeo sobre fobias. Se expliquem! É para causar terror a todos. É um vídeo sobre medo, tá? Medo é um negócio bizarro. Vocês sabiam que existe uma doença... Que eu não lembro o nome, mas que ela realmente existe pra caralho pra pesquisar no Google? É uma doença que é o medo de estar sendo constantemente observado por um pato? Existe! Fobia de todos os tipos. É, existe sim, rapaziada. E hoje nós vamos abordar algumas delas aqui nesse vídeo. Então vamos começar, então, já com um aviso, o disclaimer de que esse vídeo pode ser um pouco perturbador. Já vou falando agora pra você não ouvir me culpar depois. Agora sim, Rua Station, deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito ou inscrito. O canal sobre estrelas, um aplauso pra esse vídeo. Vamos começar, então, com isso que, de acordo com o que está escrito aqui na minha tela, é uma autofobia. O que é uma autofobia? É uma fobia que eu talvez tenha, que é medo de ficar sozinho ou de lugares vazios. Então provavelmente eu, você e metade do pessoal que está assistindo esse vídeo, ou todos temos, né? Vamos ver. É, realmente, isso é meio perturbador. Esse é um pouco light ainda. Não, tá suave. Eu nem tô tranquilão. Eu me sinto um pouco perturbado. Eu tô sentindo, assim, umas apertadinhas, assim, mas eu tô... Oxi. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, eu quero que depois você vá lá nos comentários e diga quais imagens deixaram você mais perturbado. Quais fortes deixaram você mais perturbado. Vamos lá, eu vou falar aqui no vídeo, mas eu vou tentar fazer isso também. Vamos lá. Essa aqui, realmente, é um pouco perturbadora. Vamos ver o que mais. Mata-se um outro. Ah, um metrozinho. Tá, essa aqui não me deixou tanto, porque esse aspecto, assim, mais tecnológico. É, tá muito iluminado. Agora dá um apagão aí. Tem um pique de filme de terror aí. Dá um apagão pra tu ver se tu... Aí já dá uma pegada. Tem uma água ali, tá vazio. Essa aí dá uma pegada, dá uma pegada. Tá pegadinha. Eu acho que eu durmo aí, mano. Se você só me mostrasse essas imagens, assim, antes, eu não saberia dizer o porquê que essas imagens são perturbadoras. Mas agora que estamos falando de autofobia, realmente, eu tô sentindo um pouco aqui, sabe, o coração apertado. Mano, na moral, assim, falando da onde eu trabalho. Eu trabalho hoje como vigilante no Detran. E eu trabalho à noite. E, assim, embora eu trabalhe com umas duas pessoas lá, basicamente, a gente fica num canto, eles vão pro canto deles, eu vou pro meu canto, na parte que eu fico é bem escuro até, fica, cara, é muito apagado. E lá tem muito caracudo, tá ligado? Então, assim, é... Eu, particularmente, tô achando esse daí super tranquilo. Aquele da casa com piscina, eu acho que eu dormiria ele de boa essa noite toda. Me ama estando sozinho. Você sabe com vocês? Sei. Mas, sei lá. Agora, se eu ficasse sozinho, literalmente, lá no Detran, acho que eu ficaria meio tenso, mano. Porque eu ainda tenho a companhia lá dos amigos, tá? De vez em quando a gente vai, tá conversando, beleza. Então, na hora que eu fico sozinho lá, na parte lá, de boa também. Mas eu, pelo menos, tenho aquela consciência. Ah, tem alguém aqui junto comigo. Mas, de repente, se eu ficasse lá sozinho, literalmente, eu acho que já daria um medo. Porque lá é bem escuro, mano. Putz, a noite é brava. Vamos ver as próximas. Nossa. Isso aqui me lembra Dark. Vocês já assistiram Dark? Sim. Não. Tem umas cenas que elas são numa parada de ônibus lá e isso aqui me lembrou um pouco de Dark. Me lembrou também um pouco de Massacre da Serra Elétrica. Muitas experiências. Até porque você tem uma floresta lá atrás. Você não sabe o que é nessa floresta. Exato. Tem na cabeça. É neve. Se você tiver que sair correndo, é difícil. Porque tá na neve. É verdade. Eu me lembro de uma experiência que eu, quando eu viajei para o interior, estava lá em algum hotel fazenda e, tipo, noite, 11 horas da noite, tinha que voltar para o quarto e o lugar todo escuro. Isso é meio medonho. Bem medonho para ser, bem certo. E se você vê ali, você está vendo que ali no cantinho da imagem tem uma luzinha ali atrás da neve? Você não sabe se aquilo é um outro posto. Isso é um chupaco de luz, né, velho? Um chupaco de luz. Isso é um chupaco de luz. Nossa. Aí não teria luz. Taria sido chupada. Então é só o chupaco de luz, tá suave. Ah, essa daqui. Nossa. Tem espelhos. Cara, espelho já é mais 10 de tensão. Já começa por aí. Agora, esse banheiro me lembrou um fio. Pânico. Vocês já viram pânico? Muito. Nossa, faz um monte de coisa quando eu era criança. Não é todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico é de comédia. É pânico. Sim. E ruim. É, exatamente. Não, peraí. Todo mundo em pânico é da hora. Não vem com essa não, pô. Eu tô sendo chato. Eu senefilo chato. Ai, ai. Eu não acho a mesma coisa. Mas enfim, eu tenho a memória de ser bom. Não estraga. Eu também tenho a memória de ser bom também. Banheiro sozinho. Ainda mais à noite. Tipo, de dia, banheiro, tá ok. Mas cara, imagina tipo, de noite. Não, depende. Depende. Depende muito do lugar, cara. Eu já entrei em banheiro grande à noite, vazio, só eu, cheio de espelho. Mas aquele negócio tá iluminado, cara. Então, não tem aquele negócio de caraca, vai entrar alguém aqui. Eu particularmente não tenho psicofobia, não. Agora, se é um banheirinho, aquele banheiro químico, no meio da rua, à noite, tudo mal iluminado. Aí tu quer dar uma cagada ali. E aí, do nada, tu ouve alguém passando assim. Aí tu abre a porta e não é ninguém. Eu ia fechar a porta e ia largar o aço de cocô naquele negócio ali, mano. Menina, imagina ter uma janela mostrando. Deixa eu te falar a real. Poxa, meu Deus. Aí já dá uma pegada da pegada do medo da pegadinha, né, mano. Deixa eu salvar a sua vida, você que tá assistindo esse vídeo. Siga, caso você estiver numa dessas cabines fechadas do banheiro. E alguém começar a cantar alguma música do seu lado. Não encoste a cabeça na cabine. De nada. Pânico 2, assiste. É, porque senão você vai levar a pirocara no ouvido. É a escoptofobia. O que é uma escoptofobia? Falamos da autofobia, que são lugares vazios. Agora, imagina lugares não vazios. Talvez esteja algo te olhando. Pera aí, como é que é? Vamos supor que é o medo de ser observado, mas são imagens com lugares vazios, mas que tem algum elemento na tela que parece que tem algo te olhando. Ou seja, lembra daquele momento em que você acorda no meio da madrugada e vê seu casaco jogado na tua cadeira e pensa que é um homem? Pois é. É isso. Talvez a gente esteja entrando num ambiente... Vamos ver esse daí. Nossa, mano. Não! Eu ia falar que subiu uma gelada. Você vai arrepiar? Tá vendo ele no fundo? Parece que tem um cara ali com duas pernas. Eu tô até olhando pra minhas costas aqui pra ver se não tem ninguém não, hein? Cara, esse cara... Esse daí já me deu arrepio. Esse momento eu acho que é um infarto, velho. Esse já me deu arrepio. Parece um Slenderman, velho. Parece um, sei lá, um espantágeno. Um chupacu eterno. Esse já começou a dar uns gatilhos, cara. Começou a dar uns gatilhos. Deu, deu. Deu mesmo. Deu o próximo. Nossa, velho! Nossa, Kemi, você é doente, cara. Que isso, mano? Peguei esse condor no coração também, tá, mano? Que isso, bicho? Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Ah, isso daí é montagem. Ô, cara, tá de noite, mano. Não, isso daí é montagem. Não, não. Isso é montagem. Só piora? Piora. Filho de uma égua. Tô com medo. Ah, não, mano. Nossa, mano. Eu não tava entendendo a imagem até olhar pra direita, cara. Cara, eu olhei exatamente pra direita. Ah, não, mano. Eita, caraca! Sabe o que tá com medo? Imagina se essa porra é uma gif do nada, um papacu surge e, sei lá, come teu cu. Sabe o que tá medo nessas imagens? Eu já peguei umas imagens assim, eu aumentei o contraste dela e o brilho delas. Eu não... Caraca, sinistro, mano. Pelo que eu vi o que tava olhando. Você que tá assistindo esse vídeo, não precisa nem dizer nada, né? Não faça isso. Não. Eu, particularmente, eu fico nervoso no escuro total, tá ligado? Tipo, já teve vezes que eu tava aonde, mano? Na época que eu trabalhava no hospital, mesmo com pessoas. Mano, ficou um breu, porque deu um blackout lá em Niterói, na época que eu trabalhava em Niterói. Deu um blackout que, mano, ficou um breu da pleura, bicho. E teve gente que demorou pra pegar o celular pra acionar a lanterna. E me deu meio que um calafrio, tá ligado? Era assim, caraca, mano. Mano, ficou muito escuro. Não dava pra ver um palmo na sua frente. A minha mão, se eu fizesse aqui, eu não via. Tinha tão escuro que tava. Eu confesso que eu fico meio nervoso, assim, no escuro. Se eu tiver, tipo, andando do nada pra um lugar que tá iluminado. Vamos supor, é... Até aí, nesse lugar aí que eles botaram aí, tipo, num lugar até aberto e tal, mas tá vazio. Se tiver iluminado, até passo. Já teve vezes que eu, pô, já trabalhei, vindo pra casa de madrugada, passei de boa, porque foi iluminado, isso foi de boa. Mas dá um blackout, mano. Caraca, o negócio fica meio esquisito. Dá uma tensão, assim, que realmente parece um negócio de terroa, tá ligado? Eu tenho... E teve uma vez, mano, também, que eu tava dormindo. Mas, mano, eu não sei porquê que eu acordei com... Eu tô falando aqui, eu tô com calafrio agora. Só de falar, só de lembrar, eu tô com calafrio. Mano, é... Cara, eu acordei, assim, do nada, mas eu acordei com, tipo, um pânico, com um pavor, com medo. Que eu dei uma olhada pra porta aqui do quarto, aqui, tava aberto. Eu deixei aberto porque eu tava calor pra caraca. Mas parecia que tinha uma luz, assim, duas luzes, tá ligado? Assim, eu falei, mano, caraca. A hora que eu fui ver, era só o reflexo do bagulho que tava da janela, lá do lado de fora do carro, lá, que refletiu na janela. Mas, mano, eu tava parecendo que era uma coisa no escuro, assim, mano, meu, é sinistro, cara. Eu fiquei, mano... Até eu entender, eu fiquei paralisado. Eu fiquei, mano, eu não lembro quando é que foi isso, sério. Até eu entender que era a luz do carro, que tava lá fora, lá, apontando pra cá, eu falei, mano... Uma luzinha, não sei se era... Agora não sei se era carro ou se era moto. Eu sei que era uma luz de alguma coisa lá de fora, que eu vi depois que era a luz lá de... Aí, bateu, assim, no corredor aqui, depois da porta. Caraca, um negócio sinistro, mano. Aí, essas horas me dão arrepio, na moral. Nossa! Esse aí é coisa de brinquedo. Ah, mesmo sendo uma girafa. Se fosse uma galinha. Não, se fosse uma galinha, eu tava aterrorizado. Mas, eu fico imaginando... Cara, se fosse eu, eu cérebro, eu ia tindo assim. Quem que botou isso aí aí? Sabe o que você começa a perceber nessas imagens? Você começa a ver os arredores pra ver se tem mais alguma coisa. Tô vendo ali na esquerda que tem um brilhozinho, não tão gostoso. Aí, os brilhozinhos assim, não escuro que é bravo, mano. Exatamente, exato. É, dá uma florada na... Opa, lá, no canto lá. Não sei se ele tá ali na minha, não. É um pé grande, tá na neve. Agora nós sabemos qual que era a origem daquela luz da foto anterior na neve. Era ele, era o pé grande. Parece pequeno na neve, mas não se enganem, ele é grande. Ele tem o pé grande. É. Ó, que pariu, cara, vai se fuder. Ai, meu Deus, Akemi. Eu tava em dúvida de botar no vídeo. O Krois mandou eu botar esse aí no vídeo. Esse aí, eu não gostei. Esse daí é literalmente o pra você, sei lá, velho, dormir com um quarto de luz ao cedo. Meu Deus, cara, meu Deus. Lucas, bota uma cara de gatinho ali pra deixar menos acessadura. Obrigado. Mas eu não vou ver a cara de gatinho, eu vou continuar vendo esse demônio, porque eu tô gravando o vídeo antes de ser editado. Meu Deus, cara. Vamos logo pra próxima fobia, então. Vamos. Talassofobia. O que que é talassofobia? Medo de coisas no fundo do oceano, basicamente. Você sabe que eu acabei de jogar Subnautica, né? Sim, eu sei que você tava jogando. Ih, bateu até quando eu jogo isso aí. Realmente, você sabe que isso é um assunto um pouco delicado pra mim, né? Vamos começar. Nossa, isso aqui é meio perturbador. Caraca. A profundidade, né? Nossa. Uma área muito profunda. E esse é o medo, porque, tipo, você não consegue ver o que tá no fundo. Você vê que nem tá na imagem, você vê que o fulgo... É, a corrente... Não tem nada, a corrente some. Subnautica é, obviamente, um jogo que se passa no fundo do oceano e tem muito a ver com isso. Mas vocês já jogaram ou ouviram falar de um jogo chamado Soma? Eu acho que já. Eu não posso dar muito spoiler, tá? Eu não posso falar muito sobre esse jogo, porque senão eu vou dar muito spoiler. Mas, se você que tá assistindo esse vídeo já jogou, já viu Soma, deixa aí nos comentários que eles têm muito a ver com essa imagem. Não posso falar mais do que isso. Nossa, isso daí é perturbadorzado, cara. E isso daí é do Titanic, né? Eu me lembro o Titanic. A água vindo de baixo do carro, de baixo pra cima, cara. É um navio afundando. Vou contar uma curiosidade pra vocês, que eu já me afoguei 13 vezes quando eu era criança. 13? 3, não 13. E hoje você sabe nadar? Sim, aprendi do pior jeito. É, eu ia dizer, tinha que ter apreendido pelo menos. Nossa, cara. Isso daí que me dá medo. Mas é um pouco difícil se convencer disso vendo uma imagem dessa. Se você pegar uma imagem dessa daí, tipo, vamos supor que é uma imagem... Depende da palha. Você vê que é um barco no meio de um negócio azul gigante. Um guicho desse daí. É um leviatã, não se enganem com aquele. Aliás, curiosidade. Vocês sabiam que essa semana um mergulhador foi engolido por uma baleia? Você sabe o que aconteceu com ele? Oi. Foi cagado. A baleia engoliu ele, viu que era, tipo, humano e cuspiu. Sério mesmo. Papo reto. Ele nem se machucou nem nada. Eles estão legais, velho. As baleias são maravilhosas. Por isso que eu adoro as mães de vocês. Chegou mesmo. Nossa senhora, isso aqui é muito subnáutica. Isso aqui é total subnáutica. E algumas coisas no fundo do mar que são coisas, frutos de naufrágeis, que você quer saber o porquê que estão lá. Porque tem uma construção gigante assim no fundo do mar, tá ligado? Isso aí é Atlantis. Isso aí é Pequena Sereia. É onde filmaram a Pequena Sereia. Ou vocês acham que é tudo coisa visual. Não, cara. Nossa senhora, mano. Um avião embaixo d'água, desfocado. Não sei porquê, mas isso aí tá fazendo o meu boga trancar. Porque você não sabe o que tem dentro do avião. Você quer entrar dentro do avião pra você ver o que tem lá, né? Aí que entra, acho que em outra fobia, que é a fobia de lugares ou coisas abandonadas. Tipo, casos e, assim, se você já, por acaso, vê até no museu de como é que um avião antigo, você vê o interior dele e tal, você vê um desse no fundo do mar, cara, você fica com um pouquinho de cagado. Pra caramba. Ok, esse daqui não me deu tanto medo não, pra ser sincero. Isso aqui, na verdade, me pareceu uma coisa bonita. Não, mas quem tem desconforto com o escuro ou alguma coisa assim? Não, eu tenho desconforto com o escuro. Se ele estiver escuro pra caraca mesmo. Eu não vou ter eterno nada à noite. Aí vocês vão ver o que é o real escuro. É literalmente nada. Não, não tem nada. Nada. Você não enxerga nada. É uma imensidão preta. Também, o que acontece às vezes comigo é nessas viagens de estrada de noite, às vezes o farol do carro não consegue dominar tudo. E tem aquele trecho de pista que você não vê nada. Eu já andei em pista assim também. Eu dirigi em pista assim. Eu sou um puto susto. Bravo. Você tem medo de escuro, que bonitinho. Eu também tenho. Por isso que o meu quarto tá cheio de lede. Que diabo é isso aí? É alguém mergulhando em algum buraco. Ok. Tá maluco, meu irmão. Eu sei que o tema é talossofobia e mar e tal, mas eu queria chamar a atenção pra coluna da pessoa. É, a pessoa parece que tá... Acho que isso é uma anca. A pessoa é um secidilha. Olha aqui, cara. Cara, quebraram a coluna da pessoa, tadinha. Essa aí foi provavelmente a última imagem dela em vida. Pressão da água, né? Meu... Tá, isso aí foi um pouquinho perturbador. Caraca, manhã. Eu não tenho filho e imagino que caso alguém tenha filho que esteja assistindo esse vídeo aqui, deve ter se sentindo um pouco perturbado. Não gostei e me sinto muito feliz de que não tenha nada embaixo ali, tá? Mano, é muito sinistro, cara. Se tivesse algo ali, eu estaria um pouco mais perturbado, pra ser sincero. É verdade. Se tivesse alguma coisa em baixo d'água ali, nem se fosse um peixe, tá ligado? Sei lá, um... Mamão, velho. Nossa senhora, é uma... Inundaram o Brasil e não me disseram, mano. Isso é claramente uma cadeira de boteco. Cara, assim, em relação ao mar. Eu fico brincando com vocês aqui, sou a gente negão, tubarão, baibá. Só que, mano, trazendo pra realidade da gente, eu tenho meio que um certo medo do mar também. Embora eu goste muito de praia e tal. Já falei pra vocês, aqui no Rio de Janeiro tem aqui a região dos lagos que eu gosto pra caramba. Quando eu falo em praia, vamos lá no Arreal do Cabo. Lá eu amo de paixão aquele lugar de tão bonito que é as praias. Amar o mar azulzinho, pá, tudo bonitinho, pá, caraca, muito gostoso de nadar lá. Mas, ao mesmo tempo, me dá um certo medo de vir um tubarão de verdade, mano. Bicho, tô falando sério, tá? Agora, assim, sacanagem. Gente, gente, não tô falando do tubarão, não. Esse tubarão aqui do nosso canal é gente boa, tá? Na verdade, é bicho bom. Mas, assim, agora falando na real, mano. Já teve vezes, assim, que eu aprendi... Eu aprendi a boiar. Nada, 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 eu ainda não sei. Eu ainda tô aprendendo, mais ou menos. A boiar, eu já não me afogo mais. Eu sei boiar, pelo menos. Mas, mano, me dá uma aflição de, tipo, quando eu tô indo muito pro fundo, assim, muito pra lá, eu já volto logo, porque eu fico, caraca, já pensou? Agora que eu tô nadando aqui, de boa, e do nada, vem um bicho aí, um tubarão, sei lá. E, mano, teve uma vez que eu vi uma estrela do mar, a coisa mais linda do mundo. Ela tava morta, infelizmente. Tava morta lá. Mas, mano, na hora que eu passei perto, me deu aquele susto que eu vou te falar a real, mano, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Imagina você ver uma estrela do mar em imagem. Agora, imagina você ver uma estrela do mar ali do teu lado. E a estrela do mar não é aquele negocinho pequenininho, assim, bonitinho, que a gente vê nos desenhos, nos filmes. Não, é... Cara, era do tamanho da minha cabeça, mano. Eu fiquei, caraca, mano, é bonito. Depois que a pessoa lá pegou, tal, eu fiquei olhando, nem botei a mão. Mas eu achei bonito, mas, ao mesmo tempo, assustador, porque foi uma coisa, assim, inesperada, tá ligado? Entre a água-viva também, que eu vi gigantesca lá, mano, a água-viva que eu tinha visto lá, tava morta também, graças a Deus. Mas eu ouvi dizer também que mesmo assim ela queima, mas tava morta. E, mano, eu não era uma água-viva pequenininha também, não, mano. Do tamanho do meu antebraço, tá ligado? Então, caraca, bicho. É sinistro, cara. O mar é sinistro. Na boa. Aquela brincadeira da Brahma, da Skull, botaram embaixo do mar. A gente tava tomando um sol aí. É, é óbvio que eu tô fazendo essa piada justamente porque eu não quero pensar no porquê que tem uma cadeira aí no meio do mar. E a última fobia é uma surpresinha aqui, amigo. Sim, é surpresinha fobia. Ih, rapaz, o que que é essa minha daí? Acho que é essa imagem mais light daí. Olha, cara, que... Que fofinho. Olha, que engraçado. Eles pegaram imagens de ornitofobia, porque sabem que eu sou ornitofóbico, né? Que tem medo de aves, né, rapazes? É. Que terrível. Quem faria uma coisa dessas? Quem demitiria um ser desses? Puta, que merda. Essa imagem me dá um negócio fodido. Que bicho é esse, cara? Coisa horrorosa. Meu Deus, que agonha. É feio, mas, pô, é um pássaro. O tucano, eu não tô tanto assim. Bonito. Milhares de vezes um tucano, né? Mas, mesmo assim, esse bico me dá uns nervos. Vai sim. Eu vou deixar esse gato aqui, mano. Eu tenho medo de aves, é sério? É o mais bonito que existe. Então, enfia o bico dele no seu... Coruja. Coruja. Olha pra mim assim que eu fico nervoso, tá? Nossa, esse bicho é muito feio. Esse daí é sinistro, mano. Nossa, esse bicho aqui é muito feio. O próximo é um vídeo. Akemi, se eu tomar susto, você tá demitido. Eu não tô nem brincando. Não, não é um susto. É um vídeo engraçado, de uma piada. Puta, que pariu, pavão, mano. O pavão é um dos bichos criados pelo demônio. Como assim, cara? A coisa mais linda do mundo. Olha, eles estão andando na sua direção. Tanta gente falando. Ah, o pavão é tão maravilhoso. O pavão é um demônio. O que é isso? Olha, cara. Olha o que é isso. É isso, minha. Caraca. Olha só. Olha esse rabo aí, só que tá se aparecendo. Mano. Caraca, que lindo. Ai, uau, que lindo. Esse branco eu nunca tinha visto, não. E o colorido. Caraca, que brabo. Marinhero. Fala sério, tá maluco, Renan. Que isso? Esse rabo é lindo. É isso que você queria que eu ouvisse? Cara, eu acho bonito, mano. Olha como é que é bonito. É bonito mesmo. Morra bom, bonito pra caraca. Nossa, me deu um arrepio aqui, cara. Fala sério, cara. Vira logo. Olha, eu vou te falar que tem um vídeo secreto aí. Tem um vídeo secreto? Basta dar F5. Ah, não. O Kroes botou ao vivo. Uma régua, mano. Tá, se eu tomar susto, você tá demitido. Não, se eu tomaram susto também. Eu vou ver sem fone essa porra. Não, não. Vem com fone, viu? Não, eu vou ver sem fone. Não, mas tem que ser com fone. Nossa senhora, eu vou demitir demais de vocês dois, cara. Puta que pariu. Vamos lá. Meu Deus, cara. Meu Deus, que merda é essa? Que merda é essa? Que bicho é esse, mano? É o pássaro carioca. Pássaro carioca? É o pássaro do rio. É o pássaro do fuzil. Mano, que merda é essa? Eu também nunca vi esse conteúdo. Se ele tivesse andando assim devagar e do nada, ele começasse a correr na direção da câmera. Eu acho que você cairia na cadeira. Vocês cairiam também, mano. Vocês cairiam do planeta Terra. Eu ia fazer vocês saírem da ordem da Terra. Mano, sinistro. Se essa porra desse um susto com o pássaro. Esse eu nunca vi, mano. Chega. Chega que esse vídeo começou a ficar pessoal. Se você quer parte 2 aí de fobias, deixa aí nos comentários. Opa. Deixa agora urgentemente nos comentários e maratone aqui essas playlists. Façam propaganda das playlists, vocês me devem isso. Sejam essas playlists. Se vocês quiserem ver briga entre eu e o Krois e os seus olhos emitidos. É isso, é isso. É ações ilegais. Clica aqui. Clica. Clica, pelo amor de Deus. Clica. Eu tô arrepiado, estou tremendo. O Renan está com medo. Clique. Se você quer só aparecer uma, clique. Cara, a única coisa que me deixou desconfortável foi as partes de vídeos na floresta. É outra coisa que eu esqueci de falar. É assim, embora eu nunca fiz uma excursão pra ir pra floresta, pá. Mas, mano, meio que me dá um desconforto, mano. Assim, de pensar na possibilidade de ir para uma floresta, meu Deus do céu. Uma floresta, por quê? Porque de manhã é a coisa mais bonita do mundo. É aquela coisa iluminada, pá. Mas vai à noite. À noite é onde tem essas corujas. Aí, nessa hora, eu tenho até medo de coruja. Porque a coruja, mano, à noite, quando ela dá aquela risada, aquela cacarejada, sabe que merda? Como fala disso daí? Mano, parece que é uma bruxa rindo. Tá ligado? Eu não sei se vocês já ouviram coruja cantando. Mas, mano, parece uma bruxa rindo. Tá ligado? Imagina essa merda na floresta à noite, cacarejando lá, cantando igual a desgraçada de uma bruxa. Putz, que paró, viz aqui, mano. Tirando isso, o restante do vídeo... Ah, e também a parte do fundo do mar, que é uma coisa bem intrigante pra mim também. É uma coisa que eu acho... Caraca, eu acho que é uma coisa que... Mano, eu não sei, cara, se vai ter algum dia que a gente vai descobrir tudo, tudo, literalmente, que existe no fundo do mar. Eu não sei. Provavelmente sim, né, que a tecnologia, ela tende a evoluir, pelo menos assim o que parece, não sei. Vai que eles enviem alguma coisa que suporte a pressão pra chegar, literalmente, lá no fundo, do fundo, do fundo, da onde a gente nunca viu, do mar. Mas, é uma coisa também que realmente dá medo. É um negócio bem sinistro. E vocês? O que vocês acham? Bota nos comentários aí, o que que, né, deixou vocês aterrorizados, né? Agora, esse daí, mano, do pavão, cara, eu já estudei no colégio, o primeiro colégio que eu estudei, na verdade, foi no jardim de infância, né, no centro do Rio. E lá tinha muito pavão, mano, achava muito bonito aquilo. E os pavões não atacavam, ficavam, tipo, andando de lá, de boa e tal. Aí levantava aquela, aquela espenagem dela, o rabo dele lá, e ficava, mano, fica um negócio bonito, assim, tá com o rabo colorido ali, velho. Oi! Pô, o cara com medo de aves, mano, fala sério. Agora, essa última ave aí, mano, putz gril, vou te falar a real, mano, um negócio esquisito, até deu um pouco de desconforto, um negócio esquisito. Nunca vi aquela ave na minha vida, mano, nunca, nunca vi, nunca vi. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui, vou deixar o link do Rui Station na descrição, pra vocês deixarem lá o like pro cara. Vou ficando por aqui, quero deixar um agradecimento a todos vocês que são membros do canal do YouTube, que tem me apoiado aí, apoiado o meu trabalho, pra continuar. Também eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos lá na Twitch, inscritos lá, também dão um certo apoio pra mim. E é claro, obrigado por estarem me acompanhando e me dando esse ânimo pra continuar esse trabalho. Muito obrigado, eu só vou ficar aqui, vocês fiquem aí, vamos aguardar próximos vídeos. É isso aí. Até a próxima e valeu. Estão olhando o que? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem mijar minha faca? Exatamente. Alexandre Mária Alexandre Mária Absurdas N